No vídeo de hoje eu estarei falando para vocês aqui como baixar arquivos do Google Drive no celular Fique comigo até o final para não perder nenhum detalhe, vamos lá Oi pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui o Souza do canal Tutor Souza Já quero pedir a vocês para deixarem um like aí Se inscreva também, ative o sininho e dê notificações para estar recebendo sempre os novos vídeos, ok? Me sigam também no Instagram do nicho de emagrecimento e vamos ao vídeo Pessoal, eu vou entrar aqui na Play Store que o meu aparelho é um Android Se o de vocês for da iOS, um iPhone por exemplo Vocês entrem pela Apple Store para estar baixando o Google Drive Que normalmente já vem instalado nos aparelhos, ok? Então vamos lá Eu vou escrever aqui Google E vou colocar Drive Já apareceu o cara aqui, né? O meu está instalado, né? Se tivesse para atualizar, eu teria que atualizar Que é bom sempre estar atualizando Se o de vocês estiverem desatualizados, vocês atualizem É bom sempre estar atualizando, ok? Pessoal, a primeira coisa que nós devemos fazer é clicar em cima do Google Drive Se o meu não tivesse logado, eu ia pedir senha, né? No caso de vocês, se não tiver logado Vocês entram com o e-mail aí, senha, ok? O meu já está logado aqui, ó, em cima Letra J, ok? É a primeira coisa, igual no vídeo anterior Você vai clicar nos três tracinhos, né? Você vai vir aqui em configurações Você vai descer aqui E olhar se está ativado esse botão aqui azul Eu vou tirar porque eu estou sem Wi-Fi, né? Eu vou tirar aqui Ok? Mas deixem ativado esse botão Porque deixando ativado, evitará o consumo dos dados Dos seus dados, ok? Eu vou baixar aqui um arquivo Volta aqui de novo Tem a pasta, né? Mas hoje é arquivo mesmo Uma imagem aqui, ó Você vem aqui nesses três pontinhos E você faz o download Para o seu aparelho Pode ver, ó Será sendo feito Informações, tal E aqui, ó Pode ver que já está Deixa eu ver se eu consigo ver Pode ver que já está sendo feito Com uma imagem bem rápida, né? Pronto Já está aqui no aparelho Ok? Então este foi o tutorial Espero que vocês tenham gostado Até o próximo tutorial Fui! Valeu!